E em Minas Gerais, um adolescente decidiu incluir na certidão de nascimento mais um sobrenome da mãe. Coube ao judiciário decidir se a lei de registros públicos do Brasil permite isso. Regina é casada há 12 anos. Na época quando oficializou a união, foi obrigada a acrescentar o sobrenome do marido. Meu nome era Regina Ferreira Machado, hoje é Regina Machado da Mota. Hoje, a lei não exige mais isso. A esposa muda se quiser. Muitas amigas minhas que se casaram recente não colocaram o sobrenome. Fora essa situação, a alteração de sobrenome só pode ser feita se houver um motivo justo. E mesmo assim, precisa de autorização da justiça por conta da legislação. A pessoa vai tendo um histórico na sociedade, na família, no mundo, no mercado, o crédito do nome. Então, evidentemente, esse princípio da imutabilidade serve para que esse histórico seja carregado com o nome. Imagina uma pessoa que deve, o nome fica conhecido como um devedor, o nome fica conhecido como uma pessoa, enfim, de não boa estirpe, etc. Então, se a pessoa ficar trocando de nome, aí esse princípio que rege, não, a gente tem que proteger esse complexo nome. Em Minas Gerais, uma adolescente por meio do pai pediu para colocar mais um sobrenome da mãe na certidão de nascimento, o que foi aceito pelo juiz. Mas, o Ministério Público recorreu. Alegou que a decisão fere a lei de registros públicos. O TJ Mineiro acatou a decisão. Para os desembargadores, se não há problemas nas informações contidas na certidão, não tem porquê autorizar a mudança. No Superior Tribunal de Justiça, o ministro Massami Uyeda concluiu que, nesse caso, a garota, ao solicitar a alteração, quer preservar a origem, a descendência da família. A terceira turma seguiu o voto do relator. A família está dizendo que é extremamente relevante para essa pessoa incluir o sobrenome da mãe, né? Então, a gente vai, disse o STJ, que iria se deixar incluir o sobrenome.